Nós também noticiamos aqui no Balanço Geral Manhã três homicídios registrados em um único final de semana na cidade de Avelino Lopes, você lembra? E hoje voltamos com uma atualização sobre essas mortes violentas. A Polícia Civil cumpriu um mandato de prisão em aberto em desfavor de um homem identificado pelas iniciais GLM, acusado de ter participação em dois homicídios ocorridos neste mês lá na cidade de Avelino Lopes, ao sul do estado. No último sábado, as equipes receberam a informação de que o procurado estava abrigado na casa de um outro homem que é investigado pelo crime de tráfico de drogas lá na região. Ao chegar ao local, a polícia presenciou a comercialização de entorpecentes. Inclusive, um usuário foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento como testemunha. Diante disso, os policiais tentaram fazer a abordagem dos indivíduos que fugiram pulando muros de casas vizinhas. Mas foi realizado um cerco e ambos que estavam armados foram avistados, iniciando assim uma troca de tiros. Os dois homens foram atingidos e encaminhados para o hospital do município. Um deles está estável, o outro não resistiu aos ferimentos e morreu. Você viu aí a imagem na sua tela. No interior da residência foi encontrada uma grande quantidade de drogas, dinheiro e uma motocicleta utilizada nos homicídios. A mãe do homem que morreu durante a troca de tiros foi presa, pois afirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade. Está aí toda uma família envolvida nesses crimes. Três homicídios registrados lá na região. Noticiamos isso aqui no Balanço Geral Manhã. E um dos envolvidos, ó, está aí, tentou fugir, foi baleado. Esse está estável, o outro faleceu. Está aí na tela do Balanço Geral Manhã, a polícia investigando, tentando cessar essa quantidade de homicídios que estão relacionados à atuação de facções criminosas aqui no Estado. Está aí esse retrato claro para você de casa.